Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje vai ser sério. No vídeo de hoje eu gostaria de pedir encarecidamente aí pra que vocês não me chamassem de Denas nos comentários. Que ao invés disso vocês me chamassem de Professor Denas. Porque hoje eu vou dar uma aula de Mobile Legends pra vocês. Literalmente. No vídeo de hoje aí eu vou fazer essa boa ação e vou... Como é que se diz? Vou compartilhar o meu conhecimento de Mobile Legends com vocês pra que vocês possam aprender aí um pouquinho estratégias, aprender aí um pouquinho campeões legais aí, campeões bons pra você criar estratégias incríveis aí nos seus jogos. E vocês vão poder tá aprendendo tudo isso daí de graça. Assistindo o meu vídeo, olha só que legalzinho. Ainda bem. Até um outro dia. O vídeo de hoje é sem risadinha, tá? Sem risadinha aí que eu não quero ver ninguém dando risadinha aí enquanto eu estiver dando minha aula. Então por favor respeitem o professor aí, tá? Porque hoje eu tô dando uma aula grátis aqui pra vocês. Aulinha de graça. Vamos lá? Você me acompanha? Só avisando aí que o evento de ficar rico jogando Mobile Legends aí já começou, tá? Então vamos chamar os amiguinhos aí, vamos convidar os amigos, vamos fazer as tarefas aí. E vamos tudo ficar milionário, vamos tudo dar rolê de arte. Entendeu? Vamos lá? Hoje eu vou começar aqui jogando o modo ranqueado, né? Porque é o modo onde você pode encontrar jogadores aí que querem subir realmente de liga, que querem ser os melhores, assim como eu. Olha só, quanta gente aí que quer realmente subir na vida, não é mesmo? São tudo igual eu. E um dia você pode ser também. Bom, eu vou jogar na jungle. Então eu vou jogar de saber aqui porque eu acho que o saber é o único jungle que eu tenho. Eu só tenho que avisar aqui que eu vou na jungle, né? Então eu vou avisar aqui, ó. Eu quero usar saber para ir à selva. E fechou. Tamo junto. Por que eu decidi jogar de saber na jungle? Porque a jungle é a melhor rota aí para você fazer estratégias, emboscadas e tudo mais. Vocês estão ligados como é que é, né? Então eu resolvi jogar de saber aí na jungle para mostrar para vocês como criar estratégias insanas aí, highlights incríveis e gameplays avançadíssimos. Caramba, a gente está contra uns campeões que eu nunca vi na vida, ó. Aquele apocalipse franco ali. Ah não, apocalipse é o nome do cara, né? Vixe. Aí, olha eu passando vergonha aqui. Olha eu passando vergonha. Deus me livre. Ah não. O nome do cara é Aditya. Nossa. Olha eu passando vergonha em dobra aqui. Meu Deus do céu. Bom, a gente já vai comprar uma bota aqui para ter um move speed melhor. E vamos começar fazendo aqui esse monstrão aqui de baixo para pegar o buff. Esse monstro aqui é o head, né? Quando a gente mata ele a gente fica com o poder de ataque maior. E a Layla já conseguiu o primeiro abate ali maluco. O primeiro abate insano. Enquanto a gente não fizer os primeiros buffs aqui, não dá para a gente fazer muita coisa, né? Não dá para a gente criar emboscadas, criar estratégias aí e esse tipo de coisa. Mas aí no começo a gente vai fazendo a jungle aqui certinho. Olha, já dá para ver que o nosso amigo ali no mid, ele já vazou do mid, ele já não está mais aqui. Então a gente pode aproveitar que essa menininha aqui está sozinha. Já vai tomar, já vai vir aqui, plau, toma. Já deu o dash aqui. Infelizmente eu me transformei em uma criatura pequena que eu não sei qual era. Vocês viram que eu quase, quase matei ela. Faltou só um tiquinho de esperança. Mas está tudo certo. A gente vai continuar fazendo a jungle aqui porque é a única maneira que a gente tem de farmar aqui para ficar forte, né? Para ficar maluco. Vamos fazer aqui o nosso lagartixa. A gente está com o nosso parceirão aqui nos ajudando. Não sei se era o ideal. Ele roubou o meu buff. Isso aqui não foi nada legal. Por favor, saia de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai, cara. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer esse outro cara. Cara, você voltou. Beleza, ó. Isso aqui que eu acabei de fazer não foi muito inteligente. Porque eu fui sozinho para cima dos dois. Mas eu já matei aqui ele. Muito fácil, né? Muito tranquilo. E vou voltar à base e eu vou ir para o lado exatamente contrário do que esse Gabriel aqui tiver. Porque o cara está me atrapalhando na minha gameplay aqui. Vou fazer esse item aqui, buildando sempre o AD, né? Porque o saber é AD. Na verdade aqui é AF, né? Ataque físico. Ó, aqui eu acabei de ver uma oportunidade magnífica de gank. Porque eles dois estão avançados. Então eu só vou vir aqui sozinho não é uma boa ideia. Mas como a Layla está com pouca vida, eu acho que vale a pena a gente tentar dar um salve aqui nela. Então, ó. Veio aqui. Ligou o quê? Espera para usar o dash. Deu o dash e matou a Layla. Agora a gente vem aqui no outro cara. Agora a gente já tem o nosso outro parceiro aqui junto com nós. Aí. Acabou. Incrível. Aproveita e faz esse caranguejo aqui enquanto não tem ninguém olhando. E espera para surgir outra oportunidade aí de gank maluco para a gente fazer. Ali, ó. Tem aquela menininha ali sozinha de novo. E agora eu tenho a chance de bater ela. Porque ela está avançada. E agora eu estou de ult também. Ó. Dei o dash. Plow. O que aconteceu? O que foi isso? Ela ficou invisível e caiu fora. Ó. Isso aí é sacanagem, hein? Tá, segunda vez já que eu falho em matar a menininha. Mas acontece. Isso aqui é um jogo de erros e acertos, entendeu? Enquanto não tem nenhuma oportunidade aí para gankar a gente quando a gente está fazendo a jango. Ó. Aqui surgiu outra oportunidade para gankar esse maluco aí, ó. O cara só tomou três hits da torre só. Você vai... Não, não, não. Eu fiz besteira. Deu dash no caranguejo. Mas deu certo, ó. Deu absolutamente certo. Quando você for dar um dash em alguém, você não faz isso aqui que eu acabei de fazer. Cara. Que maluco chato, mano. Aqui, ó. O outro cara avançado também de novo. Ah, agora você foi. A estratégia aqui para você ganhar jogando de jungle é essa, mano. É farmar. Gankar. Matar. E deixar o jogo rolar, mano. Ó, ajuda o seu companheiro aqui a levar a torre. Depois que levou a torre com ele, aí você vai fazer a jungle. Estou aqui com a oportunidade de roubar a jungle do cara, ó. Só rouba aqui, ó. Se o cara não está pegando, você pega a jungle dele. Alguém tem que pegar esses buffs aqui, ó. Quanto mais buffs você pegar, fio, melhor. Entendeu? Estão aprendendo certinho? Estão aprendendo direitinho? Ó, tem outro maluco ali moscando, farmando... Tomando hit da torre. O cara se matou. Mas se ele não tivesse se matado, eu teria matado ele. Ó, farmando além dos outros quando eles não estão aqui. Isso aqui não é trolar nem nada, tá? A gente só está usufruindo do benefício que outra pessoa não está usufruindo. Na minha cabeça faz sentido isso aí. Enquanto os meus parceiros estão ali matando os outros, sem a minha ajuda, eu vou usando o meu tempo aqui para farmar a minha jungle, entendeu? Uma coisa que eu estou esquecendo de fazer também é de comprar item, né? Ó, aqui no lado superior direito aí, nós compra vários itens, item pra caramba. Eu deveria estar lendo o que que os itens fazem, mas eu não estou porque eu... Sei lá. Eu vou dar uma olhada na verdade agora no que que esses itens aí fazem. Eu estou comprando os negócios aí, estou parcelando tudo, pagando no crédito aí, nem estou sabendo o que que esses bagulho estão fazendo. Ó, eu comprei um item aqui que é a bota encantada congelante. Ela dá 40 pontos de velocidade de movimento e mais 10% de redução do tempo de recarga. Aqui ó, quanto mais forte a gente vai ficando, mais divertido o jogo vai ficando, essa é a verdade. Nosso parceiro já está quase na base dos caras já. Esse aqui é o momento perfeito para a gente ir lá e dar GG. Vou chegar aqui, vou dar um dash no cara. Eita, fiz besteira. Fiz besteira, quase me matei. Isso aqui não é para acontecer, não façam isso que eu acabei de fazer. Porque aqui a aula é assim, você... Você aprende o que você tem que fazer e ao mesmo tempo você aprende o que você não tem que fazer também. Aprender com os erros faz parte de todo o aprendizado. Só que a gente já entrou no late game, né, que é uma parte onde está meio que todo mundo mais separado assim, né. Às vezes a gente encontra o top na bot lane, a bot lane no top, todo mundo em outras lanes. Mais uma boa estratégia aqui para ganhar o jogo quando a gente está no late game e a gente andar junto, né. Então eu vou seguir essa Laila aqui o máximo de tempo que eu puder. Até a gente encontrar aí algum inimigo para a gente matar. Ó, achamos uns caras aqui perdidos. Já fiz a minha função de assassino, que é olhar para o cara, usar uma skill e explodir ele. O meu esquema aqui vai ser andar colada porque ela está muito forte. E quando o ADC está forte, é literalmente só para proteger ele. Tá, e meu ADC me abandonou. Quando o ADC está forte, é literalmente só você proteger ele que dá para ganhar o jogo mais fácil. Não que essa Laila aí precise de proteção, né, mas eu vou andar com ela só para garantir que eu fique vivo também. A Laila está jogando errado porque, ó, o nosso time já está levando o Nexus dos caras já, mano. A Laila está na jungle, então provavelmente ela está só querendo farmar, ela não está querendo ganhar. Então nesse momento, o mais certo a se fazer mesmo era dar GG com os caras. Ó, tem essa outra Laila moscando aqui, ó, só vou explodir ela. Utei. O problema é que tinha uma torre ali, né? Eu percebi que foi só eu sair de perto da Laila que eu resolvi fazer gracinha, né? Que eu resolvi morrer. O certo a se fazer mesmo seria a gente só levar o midi, mas a Laila não sei se ela vai querer levar o midi com a gente não. Ai, me matei. Mais uma aula aí de coisas que você não deve fazer. Pular no meio de luz com pouca vida. Foi bem, bem, bem burro isso aqui. Peço perdão aí. Mas eu erro para que vocês possam aprender, entendeu? Esse é o objetivo disso aqui. Tá, o certo se a gente quisesse ganhar isso aqui mesmo agora, seria só todo mundo ir para o midi e dar GG logo. Que é o que eu vou fazer. Porque eu estou querendo ganhar essa partida aqui. Ó, não vou bater nos caras debaixo da torre, já aprendi a minha lição. Muito obrigado aí. E vamos dar o GG logo, né, para acabar com essa partida da maneira certa. O time destruiu uma torre. Perfeito. Só de ganhar essa partida aí, a gente já ganhou mais uma estrela aí para trilhar o nosso caminho até o elo mítico. Ou pelo menos sair do Elite 2, né? Porque aqui as coisas são bem, bem fáceis pelo que eu estou vendo. Então, rapaziada, o vídeo foi isso daí. Espero aí que todo mundo tenha aprendido muito aí com a minha gameplay de Saber Jungle. De como fazer para você ganhar uma partida. O bagulho que eu esqueci de falar na hora, mas que eu estou falando agora na edição, é que se você quiser baixar o Mobile Legends, é só clicar no primeiro link aí na descrição. E se você baixar o jogo pelo meu link aí, você vai estar me ajudando. Mas o vídeo foi esse. Então, rapaziada, espero que todo mundo tenha gostado aí. Deixa um like aí no vídeo se você gostou. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos para que ele tenha um alcance maior aí. Obrigadão aí, todo mundo que assistiu até o final. E até a próxima. Falou.